Música Condição na escola Ensino Básico Poirema Soko Meligo começa à tona. Condição na escola Ensino Básico Poirema Soko Meligo começa à tona. E a sábado, o ministro da Educação entrega a mesa na cadeira da Escola Ensino Básico Sira e a Poirema Aldeia Liabote Soko Meligo, posto administrativo Cailaco. O coordenador da Escola Básico Filial Poirema Ateten, desde a escola que estabelece Iratina Rijonruahat as sorquedas de dificuldade em Barac, mas se ele continua no FIERCATAC, o governo se taumata e se oferece material. O meu senhor não é a minha comunidade, mas a escola é a sua casa, não é a sua casa. A necessidade é urgente, mas a questão é a questão da estrada. Estrada é dificuldade, mas a escola tem que ir para a escola, e a estrada tem que ir para a escola. Lá é a toda a sua santa, e depois é a eletricidade. Representante Inyanaman Estudante, o subministro da Educação, Atomu da Escola Ensino Básico Filial, Tamba Fatinebe Escola Harida da UNE Raihahu Halay. Eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola. Não é primeiro. Segundo, a escola é a condição de que eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola. Eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola. Eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola. Eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola. Eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola, e eu sou a minha escola. E a visita, ministro da Educação, entrega cadeira na mesa da escola, no Nemos, entrega livro para a estudante Sira. Total, estudante da escola básico filial, o subministro do terceiro ano, Ratnoulu, Manorina em rua. Equipa cobertura, DEMEN. E aí, reactionar com a escola. E aí, tchau.